Nunca se viu, nem se ouviu, fala de um Deus maior Que do meu Deus, pois Tu és Senhor Aleluia! E não há E não há amor maior que o Teu Tu és Rei, Tu és Rei, Tu és Rei Teu nome é Santo, meu Deus Tu és Santo, meu Deus Não há Santo como Tu Declare nessa noite Só o nome do Senhor é digno Tu és digno, meu Deus Não há digno como Tu Como Tu Seu Ti, tudo e todos Está o grande Rei dos Reis Poderoso, soberano, Ele é Nunca se viu, nem se ouviu, fala de um Deus maior Que do meu Deus, pois Tu és Senhor Você pode adorar também, Chico Colosso E não há E não há Amor maior que o Teu Oh, Jesus Tu és Rei, Tu és Rei Tu és Rei Tu és Rei Tu és Rei Só Tu, meu Deus Só Tu és Santo, meu Deus Não há digno como Tu Só Tu és Santo, meu Deus Tu és Santo, meu Deus Tu és Santo, meu Deus Só Tu és Santo, meu Deus Só Tu és Santo, meu Deus Só Tu és Santo, meu Deus Contigo como Tu Como Tu Você pode cantar a igreja do Senhor nessa noite Você pode declarar que somente Ele é Santo Você pode dizer isso nessa noite com toda a força do seu coração Não, diga Só Tu és Santo, meu Deus Só Tu és digno Tu és Santo, meu Deus Tu és Santo, meu Deus Não é Santo Declare nessa noite Tu és Ele está aqui, aleluia Adore ao seu Jesus com tudo que há em você Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, meu Deus Não há Só tu és digno E vamos declarar junto Só tu és santo, meu Deus Não há santo Só tu és santo Só tu és santo Aplauda o nome do Senhor Jesus Exalte ao nome do Senhor Só ele é santo, 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 santo Só ele é digno Só ele é digno O nome do Senhor Glória a Deus Amém Amém Amém.